Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Cerca de 80 milhões de reais serão destinados ao programa Bolsa Atleta em 2018. Nesta edição, 5.830 atletas foram selecionados para receber o benefício. Recursos importantes para a compra de material e apoio ao treinamento. Mais vontade e garra para competir. Ana Luíza tem 15 anos e pratica salto em distância desde os 11 na categoria estudantil. E pela primeira vez foi contemplada com o Bolsa Atleta do governo federal. Com esse dinheiro eu vou comprar tênis, minhas roupas de treino, melhorar a minha alimentação, ir para o nutricionista, fazer exames. No time do União dos Atletas Cegos do Distrito Federal, o Uniasse, o convidado de honra para os treinos é o jogador de golbol do Santos, Leomão Moreno. Medalista de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Leomão recebe o Bolsa Atleta na categoria internacional e foi mais uma vez selecionado para continuar com o benefício. As expectativas desse ano é se preparar muito bem, empregar bem o recurso dentro da minha carreira, dentro do planejamento desse ano, para a gente conseguir um título esse ano novamente. No total, 5.830 atletas foram selecionados pelo Ministério do Esporte para receber o Bolsa Atleta por um ano. São mais de 3.300 homens e cerca de 2.500 mulheres. O investimento é de cerca de 80 milhões de reais. Os esportistas foram escolhidos pelos resultados obtidos no ano de 2016. Ana Luíza, por exemplo, foi vice-campeã de salto em distância dos Jogos da Juventude em João Pessoa, na Paraíba. O Ministério do Esporte tem essa questão da Bolsa Atleta que, para o Brasil e para os atletas, é espetacular. Então, isso vai ajudar bastante na alimentação, na compra de alguns materiais esportivos e de exames médicos. E também, quando precisar de viajar, alimentação nas viagens. O atletismo é o esporte com o maior número de patrocinados. São quase 900 atletas. Depois vem a natação, em seguida o handball, o tiro esportivo e o judô. As bolsas são para as categorias de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Desde que foi criado em 2005, o programa já patrocinou mais de 20 mil atletas brasileiros. E o retorno em medalhas sempre chega. Nos Jogos Paralímpicos de 2016, por exemplo, o Brasil teve a maior delegação da história, com 286 atletas sendo 90% de bolsistas. Para os competidores, o patrocínio, aliado ao bom treinamento, ajuda nas conquistas e a pensar sempre mais alto. O meu planejamento para 2018 é ser campeão mundial mesmo, porque é o campeonato que está aí proposto para a gente esse ano. E a gente tem que obter um bom resultado nesse campeonato mundial agora para se classificar para a Paralimpíada de Tóquio, no Japão. O Brasil é um celeiro de atletas. O que a gente precisa é estimular e estar trabalhando firme. Sempre nessa questão de buscar novos horizontes, de mostrar para ele que o esporte é um caminho fantástico e que através do esporte eles podem conseguir chegar onde quiser chegar. Para receber o benefício, os atletas contemplados têm até o dia 28 de janeiro para assinar o termo de adesão ao Bolsa Atleta e enviar pelos correios ao Ministério do Esporte. O pagamento terá início um mês após o recebimento do termo. A caderneta de poupança voltou a atrair investimentos em 2017. No ano passado, os depósitos superaram as retiradas em R$ 17 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Em 2015 e 2016, os saques da poupança tinham sido maiores do que os depósitos. O presidente da República, Michel Temer, sancionou uma lei que permite um aporte de R$ 15 bilhões na Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Com isso, a expectativa é que a instituição consiga emprestar e investir mais durante o ano, gerando emprego e renda, como explica o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. A importância desse ato para a Caixa Econômica, para o Fundo de Garantia, para os trabalhadores brasileiros, para o setor da construção civil, para todas as empresas que constroem moradias e fazem obras de saneamento, de infraestrutura e de mobilidade urbana, que são originárias de recursos do FGTS, é fundamental a aprovação desse projeto de lei, que permitirá que a Caixa possa, através desse aporte de recursos, continuar a fazer todos esses investimentos nos próximos anos. 95 municípios de 12 estados foram contemplados com o programa Cartão Reforma. Com um investimento de R$ 100,4 milhões, as famílias indicadas pelas prefeituras vão ter acesso aos recursos para conclusão, reforma ou ampliação de casas. A moradia deve estar em local regularizado ou passível de regularização. Até o final de janeiro, outras cidades devem ser selecionadas para o programa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto